E aí, gente, beleza? Tem um vídeo aqui que eu tô reprisando também, mas antes, por favor, se inscreva no canal. O canal chegando a 10 mil inscritos eu vou sortear esse pedalzinho aqui, que é um booster da Tony Box, muito bacana. O canal chegando a 100 mil inscritos eu vou sortear esse Wawa Cry Baby. Não é qualquer Wawa não, hein? Então, gente, é o seguinte. Vou reprisar um vídeo aqui em que eu falo de por que eu não consigo improvisar. Então, tem muita gente com dificuldade de improviso e aqui eu dou as dicas do porquê, né? Na verdade, não são nem dicas. Na verdade, eu dou o beabá de como realmente deve ser o pensamento de improviso e por que a pessoa não consegue improvisar. Tá legal? Então, é isso aí, gente. Um abraço e até mais. E aí, galera? Beleza? Este é o Guitarra pra Todos. Eu sou o Daniel Chermon. Vai aqui mais um vídeo gratuito para vocês com uma dica muito bacana, né? Pois bem, por que não consigo improvisar? Ai, meu Deus do céu, por que não consigo improvisar? Que perguntinha mais chatinha de responder, né? Na verdade, não é. Não tem nada de mistério em relação ao improviso, né? Não é falta de criatividade, não é falta de, digamos, genialidade, né? Ah, eu não nasci pra isso, eu não nasci pra tal coisa. Na verdade, gente, improviso, obviamente que sim. É preciso um toque de criatividade, né? É preciso colocar caixola pra pensar fora da caixinha, né? Tem que pensar fora daqui, né? Por quê? Primeiramente, vamos colocar em alguns pontos. Pra improvisar, na verdade, o improviso, a palavra improviso não diz propriamente o que é o improviso. Porque a gente não improvisa no sentido estrito da palavra. A gente cria uma melodia na hora. Ou cria uma harmonia na hora, né? Mas como criar isso na hora, automaticamente, instantaneamente? Por exemplo, vou citar o exemplo do nosso famoso macarrãozinho, né? O macarrão instantâneo, né? Tu simplesmente pega uma panela, coloca água até um determinado... sei lá, esqueci a palavra agora, gente. Até uma determinada altura da panela, esqueci a palavra, não achei. Enfim. Liga o fogo. Esperou ferver? Pega o macarrãozinho, joga lá dentro. Pim! Coloca lá no relógio lá três minutos, apaga o fogo, coloca o tempero, mistura e come. Macarrão instantâneo. Só que ele não foi feito instantaneamente. Na verdade, o que aconteceu? Tu tiveres que sair da tua casa e ir ao supermercado pra comprar o pacotinho. E esse pacote, antes de chegar ao supermercado, o que aconteceu? Alguém já fez. Tá entendendo o que alguém já fez? Alguém inventou um produto, né? Colocou aquilo ali e botou pra vender. Ou seja, não foi instantâneo. As propriedades, os ingredientes e tal, estão todos ali. Pra compor esse alimento não muito saudável, né? A mesma coisa com a música. Não é que simplesmente eu cheguei aqui e tô... Isso aqui, tudo bem que eu acabei de fazer agora, só que não surgiu do nada. Não veio do nada. Então, respondendo a pergunta, por que eu não consigo improvisar, Daniel? Caramba! Por que simplesmente tu precisas estudar mais? Estudar mais o quê? Por exemplo, vou fazer uma perguntinha básica. Quantos acordes tu sabe fazer? Ah, eu sei todos os acordes. Sabe todos mesmo? Tá. Então, me dá um dó meio diminuto. Agora, me dá um dó menor com sétimo. Agora, me dá um dó menor com sétimo e com nona. Agora, me dá um sol sete treze bemol. Agora, joga isso tudo que eu acabei de falar no braço inteiro. Primeiro ponto. Já peguei a coisa meio pesada aqui, né? Ou, simplesmente, sabe fazer o dó maior no braço inteiro? Consegues definir como... Do que é composto um acorde? Conhece as tríades? Tu conhece as tétrades? Tu consegues executar isso que eu tô falando? Tudo no braço? Ah, Daniel. Não, não sei nem o que é isso. Não sei nem o que tu tá falando. Pois então. Pra improvisar, improvisar, como eu já escutei de um grande mestre da música, né? Mestre, né? Que engraçado essa palavra. Mas de um grande músico, que é o Fernando Gonçalves. O Fernando Fera, daqui... Mora aqui em Rio Claro, baterista. Já tocou com todo mundo. O cara deu aula pra todo mundo já. E é uma enciclopédia musical. Ele fala que improvisar é o ápice da música. Porque a gente vai criar algo instantaneamente, né? A gente vai fazer algo do nada. Surgir do nada. Mas, na verdade, não é bem do nada, né? Eu entendi, obviamente, o que ele quis falar. Claro, né? E é isso sim. Só que pra eu chegar nesse ápice da música, primeiro eu tenho que treinar tudo aqui embaixo. Por exemplo, o Usain Bolt lá, o cara, o corredor lá, o mais rápido do mundo. Ele não veio do nada. Ele não simplesmente resolveu correr e pá! Chegar na frente de todo mundo. Michael Jordan, não surgiu do nada. Oscar Smith, né? Eu vi já a entrevista dele. Muita gente já viu, né? O cara treinava. Depois que terminava o treino coletivo, ele ficava na quadra. E ele tinha que acertar o quê? 20 sextas de 3 seguidas, sem errar. Se ele chegasse na vigésima... Ele já tinha convertido 19. Chegasse na vigésima... E a bola cai pra fora, ele ia começar tudo de novo. Ou seja, não veio do nada. Então, como ele fala, eu não tenho mão santa. É mão treinada. É a mesma coisa no improviso. Eu tenho que treinar. Tenho que treinar. Se eu quero executar algo parecido com, sei lá, com, vai, o Roger Franco, com Eduard Anui, com Kiko Loureiro, com, vamos lá, outro grande nome aí que tá nas paradas do sucesso. Sidney Carvalho, Juninha Fran e por aí, eu preciso treinar o mesmo que esses caras treinaram. Né? É simples. Então, por exemplo, vamos pegar aqui. Deixa eu gravar uma... Deixa eu apagar aqui. Eu vou gravar um Dó maior. Simples. Dó, power chord. Coisa simples. Aí eu te pergunto, o que que tu vai fazer com esse Dó maior? É improvisar pra criar algo novo. Ai, Daniel, você vem por onde começar? Não sabe? Claro que sabe, rapaz. Pega a nota Dó e fica brincando com essa bendita nota Dó no braço inteiro. Simples assim. Simples. E aí E aí E aí Percebe que tu já tens aí na tua mão algo muito simples e que te ajuda a improvisar na guitarra, né? Ou seja, tu tens algumas ferramentas que já podem ser utilizadas, né? Eu lembro muito bem quando eu comecei a tocar, quando eu aprendi a famosa escala maior, só isso que eu sabia, só isso. Aí eu pegava uma música, eu sabia que aquela música estava em dó maior e na hora do intervalinho lá eu falava, toca aí, continua tocando a música aí. E eu ia lá e ficava. Sei lá, né? E ficava brincando de encontrar nota, né? E isso foi meio que natural, né? Por quê? A música tem que ser vista de maneira mais simples. Por isso que o nome do projeto é Guitarra para Todos, para que a guitarra chegue realmente a todos, né? A música chegue a todos. E como chegar a todos? Como chegar à tua mente esse conceito de improvisar? E como responder essa pergunta? Daniel, por que eu não consigo improvisar? Porque precisa estudar mais. E precisa pegar o que tu estudaste e colocar em prática. É simples assim. Não tem mistério. Tá sacando que a coisa é mais simples do que tu imaginas? Música não é esse bicho de sete cabeças também, né? Óbvio que existem coisas difíceis, né? Mas, se eu caminhar bonitinho, eu vou atingir a... digamos assim, um ápice, né? Enfim, gente, é isso aí. Espero que tenha ajudado a responder essa pergunta. Agradeço a audiência. Para quem quiser entrar em contato, mande e-mail no guitarrapratodos.com E continue espalhando essa ideia do Guitarra para Todos. O canal está crescendo. Espero que cresça mais e cada vez mais pessoas tenham conhecimento da guitarra e adentrem no mundo da guitarra. É isso aí. Muito obrigado e até o próximo vídeo.